É seu desejo Somos nós Alessandro Yaraty Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se sobe Lima, atualiza joias Então por que não tome aqui Minha camisa pode ser seu pijama Se preferir Por que por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E nem se apertar comigo Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois Muda pra minha vida E nem se apertar comigo Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois Coisa mais linda porquilha É seu desejo Somos nós Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se salta Então por que não tome aqui Minha camisa pode ser seu pijama Se preferir Se preferir Porque por mim você nem ia embora Muda pra minha vida E nem se apertar comigo Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois Muda pra minha vida E a cama de casal eu arrumo depois Depois E a cama de casal eu arrumo depois Não tenho culpa se teu beijo encaixou tão bem Muito bem, comina, me achei Muda pra minha vida Solta mais! Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois Pode dizer Eu não me importo em ceder espaço Eu não me importo em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois Eu nem importo em ceder brigadeiro Quais a mais linda porquilha? Sejam bem-vindos ao nosso show E agora você é Alessandro Somos nós Lima, atualizações E agora vem dizer que sim, ó, me deu Você me tinha nessas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você só me usou Era teu, meu coração, que não me cuidou Era pra você me amar, mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou, adeus aquele amor Já souberei, não vou mais me iludir Assim E agora vem dizer que sim, ó, me deu Você me tinha nessas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você só me usou Era teu, meu coração, que não cuidou Era teu, meu coração, que não cuidou E agora vem dizer que sim, ó, me deu E quando eu te amei, você só me usou Era teu, meu coração, que não cuidou E quando eu te amei, você só me usou E quando eu te amei, você só me usou E quando eu te amei, você só me usou LIMA ATUALIZAÇÕES 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 PORQUE O MEU AMOR LIMA ATUALIZAÇÕES 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 O NIGUÉM CONFUNDACÕES AL INA TIP LIMA ATUALIZAÇÕES COMPLEÇÕES NO AMOR AVÁ AVÁ ESCO ח BRÁ LIMA ATUALIZAÇÕES MAA inhabitants ASmaster J às 3 debaixão Eu só queria dizer que meu amor por você é muito mais do que a soma das gotas do mar Como escrever no papel não cabe, não dá A história de amor com vocês Tá só começando Mais uma cruz até a próxima Lima Atualizações Hipotências Coisas assim, acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, um violão largado E o papel de bombom do lado, onde escondido Eu tenho um coração escrito Acontecei que eu gostei Algo irreal se tornou fatal Mando sinais 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 pra você Mando sinais pra você Talvez mim Talvez mim Mando sinais pra você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Mando sinais pra você Tem alguém feliz aqui hoje? Esse é o baú Seu desejo Paz Não arrepiou Uma vontade de estar Sempre com você Pra dizer Lima, atualiza só aí Deixa eu te amar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar A vida inteira Por mais que eu tente Não te esquecer O seu amor Eu quero pra mim Pois meu amor É sem fim Deixa eu te amar E contigo ficar Eu já deixei Eu vou te confessar Que por todo esse tempo Eu esperei por você Eu esperei por você Eu disse Eu te magoei Eu te magoei É que eu me deixei levar Por ilusões Por ilusões Por ilusões Por ilusões Eu juro que não Eu não vou mais Errar Me aceite Outra vez Eu juro que não Eu não vou mais viver Se não for por você Iê, 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 iê Lima Quem sabe vai dizer assim Entra com uma esperança Nem eu Nem eu Nem eu Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu E eu E eu Só você Entre a mão Entre a mão Eu contei Estrela do céu Fui ver o mal O que? Será tudo por você Tudo que eu mais queria Era de volta o seu amor O seu amor e o que? E você Vão dar O seu amor O seu amor O seu amor É uma loucura O seu amor O seu amor O seu amor Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusões e mágoas É assim! Eu vou seguir seus passos A distância feito Eu vou fingir E que você ainda me ama Como eu te amarei Que até o fim de tudo ao teu lado Sempre estarei Eu quero ouvir assim Eu não consigo viver longe de você Por quê? Por quê? Eu dependo Eu preciso Eu preciso de você Parceras 6.com Gravando tudo Junto Galera da Provova Bora Lima Atualiza É sói Bebê 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 Aprendi Aprendi Te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração De corpo e alma Eu te amei Por onde eu te amei Por onde eu te amei O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Lá fria, lá delgada, sozinha na calçada E aí, e mais? Eu não sei, mas já vou ser Transcordi no falecer Eu não sei, mas eu não sei Eu vi brilhar no céu com emoção A luz na minha direção A luz na minha vida Lima, atualizações Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei Foi no passado, acabou Um passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas Então diz Não diga não 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 É triste eu sei Não diga não 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 Obrigado.